Para falar precisamente dos mercados, é o meu convidado Albino Oliveira. Albino, muito boa tarde. Olhando para esta questão de Barack Obama, para o fiscal cliff, temos vindo a acompanhar nas últimas semanas a evolução. Parece-lhe que está mais próximo um consenso, tal como disse Barack Obama. Penso que o que o Presidente Obama quis passar para os mercados foi um sinal de confiança, depois da reunião com os principais líderes do Congresso, porque eles sabem, de facto, a importância que tem a chegar-se a um consenso até o final do ano, para evitar que no próximo ano haja, de facto, um mais forte aprendimento da economia dos Estados Unidos. De qualquer forma, acho que devemos esperar que este processo ainda tenha bastantes curvas, porque, de facto, os políticos americanos já nos mostraram, por exemplo, no ano passado, que há sempre muita dificuldade para chegar a um consenso. E, portanto, se esta semana as coisas deverão estar mais calmas devido ao período de festas, ao feriado, e também porque o Obama está em visitar em alguns países na Ásia, provavelmente depois de passar este período devemos continuar a assistir aos mercados bastante atentos a esta questão, à procura de indícios que, de facto, mostrem que um consenso pode ser encontrado rapidamente. De qualquer forma, o prazo que foi apontado foi antes do Natal e também foi dito que seriam necessárias mais algumas semanas para chegar a um acordo. E, portanto, este é um processo que ainda vai demorar algum tempo. O resultado final vai ser um consenso, parece-se? Sim, os mercados acreditam que sim, tendo em conta o impacto que seria a falta desse mesmo consenso, mas, de qualquer forma, a incerteza que isto criou na economia e nos agentes económicos, principalmente nas empresas, já deverá ter, já deverá deixar-se uma marca no crescimento do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre. Ainda por cima, teremos o efeito do furacão. E, portanto, o quarto trimestre, pronto, já não será possível escapar a isto, de qualquer forma, no primeiro trimestre, e se chegar a algum consenso, poderemos ter algum tipo de recuperação depois dessas notícias. Olhando para o Eurogrupo de amanhã e para a questão grega, mais uma vez, este fim de semana tivemos um membro alemão do BCE dizer que a Grécia vai precisar de um terceiro pacote. É já uma antecipação do que vai ser discutido amanhã? Sim, os mercados também, enfim, continuam a concentrar-se nesse tema e acreditam que, de facto, a dívida da Grécia muito dificilmente será sustentável. Nos próximos anos, a dívida deverá aproximar-se dos 200% do PIB, segundo algumas projeções mais pessimistas que existem no mercado, e mesmo, segundo as mais otimistas, deverá andar perto desses valores. E, portanto, há, de facto, aqui uma questão de sustentabilidade. E, por sustentabilidade, entende-se conseguir fazer com que a dívida permaneça a um valor constante em percentagem do PIB, constante ou a diminuir. E, portanto, há, de facto, aqui, e a última reunião do Eurogrupo mostrou algumas discordâncias entre o Eurogrupo e o FMI, relativamente à data na qual isso poderá ser possível. O FMI parece defender outro tipo de medidas para colocar a dívida da Grécia num caminho mais sustentável, enquanto o Eurogrupo pretende, essencialmente, adiar o problema, como tem sido, essencialmente, o caso nos políticos europeus nos últimos anos. E, portanto, a reunião de amanhã, para além de se discutir a libertação da próxima parcela de financiamento à Grécia, num valor superior a 30 mil milhões de euros, também deverá ser discutida a questão de sustentabilidade, sendo difícil de esperar que haja decisões muito significativas, tendo em conta dificuldades que os políticos europeus continuam a revelar para lidar com este problema. Albino, olhando rapidamente para os indicadores económicos europeus que vão ser divulgados agora, poderão ser ou mostrar um sinal mais negativo, e se estávamos a olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, na Europa poderá ter, poderemos assistir a uma tendência idêntica, ou seja, os indicadores macro mostram uma zona euro e a própria União, a 27, mais fragilizada. Infelizmente é o caso. Ainda a semana passada tivemos a divulgação dos dados preliminares do PIB para várias economias europeias e, de facto, foi possível observar que, tirando a Alemanha e a França, que conseguiram apresentar um crescimento positivo no trimestre, a Itália, a Espanha e Portugal mostraram mais uma vez sinais de grande fragilidade. Caso Portugal tivemos o oitavo trimestre consecutivo de contração, a Itália também já vai no quinto trimestre consecutivo de contração, e, portanto, os países do Sul continuam numa sessão bastante difícil. Esta semana teremos dados importantes para a zona euro, teremos índice de sentimento da atividade industrial para a França, para a Alemanha e para o conjunto da zona euro já na quinta-feira, depois na sexta-feira teremos sempre o bastante relevante indicador IFO na Alemanha, que também traduz o sentimento na atividade industrial na Alemanha, o indicador divulgado pelo Instituto IFO, já que nos últimos seis meses, enquanto os índices PMI na Europa estão em queda desde o início do ano. E, portanto, se nos lembrámos ainda por cima das palavras do Presidente do Banco Central Europeu, mencionando que haveria sinais de nova fragilidade, ou de maior fragilidade, nos indicadores do quarto trimestre, temos todas as razões para acreditar que o quarto trimestre deverá continuar a ser complicado para a zona euro. Vamos acompanhar naturalmente. Albino, muito obrigado pela sua análise. Albino Oliveira, analista da Fincor. Já a seguir falamos de finanças pessoais.